Eu só quero ser eu Eu só quero ser eu A mentira do vosso amor Está na fonética da própria palavra Tu analisas diariamente Eu nunca amei que o vosso amor Sempre deixei Botas no coração Como passar os meus movimentos Hoje chamo-me de sonhador Estou para comigo os vossos sonhos Para realizá-los Antes que o sol se aposente Eu apenas quero o calor Do teu abraço Quando a vitória chegar Nos deixar seguir confiante Não gosto quando mores assim Então me deres a mente Até parece com os olhos Ler o meu pensamento Eu não vou além De onde irei olhar a próxima Não perguntei Fiquei nos lábios E beijei Mas não é amor É esse amor Que me entregas seguidamente Não é amor É esse sorriso Que nasce espocritamente Não é amor É esse amor Que faço salvaticamente O amanheceu Cheira mais de frentes E no frentes O amor É essa mulher Que te denera Vem da melodia Da balada Mais sincera Vem desse inverno Que te oferece A primavera É esse amor Que ainda se espera Ainda se espera É esse amor Que ainda se espera Ainda se espera Em cima da ponte Tá a tua irmã desaparecida Em interação Com aqueles instintos suicidas Abatida na depressão De uma história nunca esquecida Vencida por um trauma De uma violação Às 15 Em cima da ponte Tá a mulher que bombardeiam Por usar a liberdade sexual Tão proclamada Debolada por tantas ofensas Que vocês fraseiam Exterminada pelo nojo Daqueles que a rodeiam Em cima da ponte Tá a Maria Conceição Vítima de uma relação E de um amor tirano Marcada pela opressão E traumatismos cranianos Copiada por quase 20 anos De agressão doméstica Em cima da ponte Tá a tua oficina acanhada Há muita aniquilada Por esperanças que se esfumam Há muita rebaixada Por vexemas que se avolumam Embaraçada pelo próprio corpo Que todos repugnam Em cima da ponte Em cima da ponte Em cima da ponte Tion BLU No amar que eu não possa abraçar Que o hotel é que eu não possa amar Na shell que eu não possa explorar Na alma que eu não possa vestir Que a vossa lei não é minha Eu sou filho do vento Eu sou alma, eu sou sonho Mano, eu sou sentimento A vossa lei não é minha Eu sou filho do vento Eu sou alma, eu sou sonho Mano, eu sou sentimento Eu choro quando vejo a dimensão do teu sacrifício É só difícil ser perfeita que não passa de um surpreço Se não fosses tão forte, terias acamado num hospício Hoje eu sei bem o quão é difícil ser mulher Ninguém quer saber o que insinuas ou porque boas És só um objeto, não querem saber das tuas lua Mulheres só valem luas, é o que tensias menos turvas Podes mostrar mais, mas eles só veem as tuas curvas Quando ele estava indigente, foste tu que o tiraste da lama Quando ele estava doente, foste a mãe, foste a lama Quando ele estava descrente, foste o apoio, foste a mana Hoje ele não te ama porque tens mais de 5 kg Epidemia de opiniões sobre a tua fisionomia Vem-te nessa chiqueza, já perto de chegar ao limite Tires a utopia do mundo onde podias ser poesia Mas eles estão preocupados com as tuas estrias e celulites Só querias que sentissem a tua essência Que te ouvissem, abraçassem, contemplassem a tua inteligência Que sentissem que tudo o que sai da tua alma é transcendência Que não fosse tudo estética, cosmética e aparência Em cima da ponte Em cima da ponte Em cima da ponte Em cima da ponte Não gosto quando me arras assim e tão lindas a mente Até parece que conseiros ler o meu pensamento Eu não falei, vou-te ir a olhar a próxima Não perguntei, fiquei nos lábios e beijai-te mais Não é amor, é esse amor que me entregas semelhamente Não é amor, é esse sorriso que nasce hipocritamente Não é amor, é esse amor que faz salvaticamente O amanhecer, fechará mais diferentes e indiferentes O meu novo mania dessa mulher que te denera Vem-me o dia da balada mais sincera Vem-te esse inverno que te oferece a primavera Vem-te esse amor que ainda se espera Vem-te se espera Vem-te esse inverno que ainda se espera Vem-te se espera Vem-te esse inverno que se espera Ver menos com os outros faz-te sentir inferiorizado, faz-te sentir menor Tu também estás nesse baile de máscaras, mano Estamos todos refugiados em pessoas que não somos Até de seres elevado o suficiente para aceitares cada pessoa como ela é Com as suas diferenças, com as suas singularidades Vai falar de mudança, pô caralho, negro Vai falar de revolução, pô caralho Vai falar de liberdade, pô caralho, mano Isto é o início de tudo Como é que vamos ganhar esta guerra ou somos todos refugiados, mano? Como? 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 Por exemplo? Sim, para o militar? Oi? Alô, pode falar Meu marido, estou com a minha pâncreia Quem? O meu marido Seu marido? Eu consegui correr, deixar meus olhos deles, homem Ele está aqui, eu estou com a minha mãe Por favor, eu preciso de ajuda o meu namorado, que está pedindo Onde você estava? Saindo sozinha a essa hora? Com essa roupa? Já falei para você não sair com essas suas amigas Não, eu não vou parar Só bebendo para te aguentar Você acha que é fácil Queria ver se você estivesse no meu lugar Eu te amo E você me retribui assim Por que você está toda arrumada? Quer conquistar alguém? Quer me deixar mal na frente dos outros? Todo mundo falando Olha lá, a mulher dele Sozinha Toda gostosa Eu faço tudo para você E é isso que eu recebo em troca E com quem você fica falando aqui? Fica trocando mensagens com namoradinho? Ah não, ela estava apenas tomando um soco com as amigas Sua boca Cala essa boca Agora quer fazer escândalo Agora vamos falar de números absurdos, vergonhosos Que muitas mulheres que sofrem violência do companheiro não procuram Não procuram Feminicídio é um termo de crime de ódio baseado no gênero Núcleamente definido como assassino de mulheres Não procuram Não procuro, mas procuro, mas procuro What's up, malas games?